e aí galera beleza essa é uma dica para quem é dono de monza estava andando no carro aí dava acelerado do carro começava a falhar levei no mecânico tocou bomba de gasolina fez limpeza do bico da injeção e nada aí eu fui descobrir sozinho que esse carro se ele tiver menos de 10 litros de petróleo no tanque ele falha o pescador dele não consegue puxar se ele tiver menos de 10 litros então eu tô fazendo esse vídeo aqui talvez alguém está quebrando cabeça aí querendo descobrir que o carro está ruim está falhando muito é talvez pode ser o mesmo que aconteceu comigo se tiver menos de 10 litros de gasolina no tanque o pescador não puxa aí não vai adiantar se trocar bomba fazer a limpeza da injeção que vai continuar o mesmo problema você vai gastar um monte de dinheiro não vai resolver a única coisa que você tem que fazer é colocar mais gasolina no tanque o que eu tive que fazer então é isso aí galera valeu